E aí galera do YouTube, beleza? A Niki de BR aqui de novo e vamos para a fase 6, ato 1, 2, 3 e chefe. É hora de encarar essa nevasca sem fim, não vou deixar esfriar a chama dentro de mim. Me sinto estranho no ninho, nunca vi tanto pinguim, sempre achei um bicho fofinho e não tão nocivo assim. Encontrei um novo rival, será ele um cão homens no loco? Ou mal, vou andar rápido que só antes que eu fique igual um esquivó. Eu sigo em frente, deixe frio aqui, vou tricando meu dente para poder resistir. Pode ter certeza que eu vou caminhar com muito cuidado para no gelo não escorregar. Tem tanto espinho aqui que se der bobeira, eu vou ficar furado igual peneira. Se eu tivesse um casaco, estaria melhor, deveria ter ouvido a minha avó. O que eu carrego na mão, eu não sei mais o que é, se ainda é minha espada ou se é um picolé. Acho que tive uma ideia genial, esquiar sobre pinguim, esporte mais radical. O que eu carrego na mão, eu não sei mais o que é, ou não sei mais o que é, se tem mais ou mais o que é. Assim eu conseguisse encontrar Algo para me esquentar Quase que esse chão me pega Não dá pra ficar firme que escorrega Com o chão tão liso assim Não dá pra ter precisão Pegaria mal para mim Cair de bunda no chão Ô pinguim, dá uma trégua pra mim O que eu te fiz, ô infeliz? Fico pensando Se um lobo eu levar Para o oceano Ele vai ser lobo do mar Que lindo é o céu Parece uma ilusão Uma obra de arte Feita com pintura a mão Esse lobo quer me atrapalhar Não quer deixar eu passar De tanto andar nessa pedra congelada O meu dedinho do pé Coitado não sente nada Ai, socorro Onde que eu consigo um gol? Onde que eu consigo um gol? Veja o chão, ele é 100% liso Mas é bem melhor que chover granizo Às vezes pode ser útil um chão congelado Pra andar sem ficar cansado Enxugar gelo Posso até sentir frio, mas nunca me desvio Do desafio de lutar sem cansar Puxo o que custar Estou numa caverna imensa que congelou Mas vou enfim Na direção que vão os pinguins Várias cobras conheci Mas azul nunca vi Preciso ser forte e valente Para seguir em frente Quero tomar um chocolate quente ou chá Ah, se aqui tivesse um esquim Nesse frio de repente Vou ficar dormente A língua correu Esse inverno parece eterno Um globo impede a passagem Mas tem uma vantagem Se usa o fogo com o gelo Eu posso derretê-lo Louco está o patrão Hoje o gelo tá na liquidação Com a espada e o escudo Eu vou passar por tudo Alguém por favor Pode me emprestar o cobertor Desafios com certeza Exigem frieza O fogo do próprio veneno Não será fácil, eu sei Mas não desistirei Mas que demais Já vou tão cedo poder testar Teu novo brinquedo Vem, vem Me congelar Se eu me congelo Vou ser pra sempre Jovem e belo Que viz singelo Então não Foge de mim Devo encontrar Um jeito de daqui escapar Pra não congelar Pra não congelar É furada Escorregar aqui do nada Que friozinho Só não quero bater com meu verdinho Vou vender Vou vender esse gelo no deserto E rico Vou ser assim Vou me recriar Como os ingratos São salvos E me pagam assim Só com maus tratos Eu pensei Que seria muito fácil vencer Mas já não sei Com Amy E? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quando, enfim, livrarei-me dos pinguins. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Até a próxima galera. Valeu.